Boa noite. Boa noite. Temer no Rio comanda reunião sobre as Olimpíadas e faz balanço positivo. Ele não vai ao encerramento no domingo. Acionada por deputados petistas, comissão da OEA pede ao governo brasileiro explicações sobre o impeachment de Dilma. Polícia busca pistas da quadrilha que assaltou a empresa de carros fortes em Santo André. Nove suspeitos estão presos. Procon vai à rua para orientar pessoas endividadas a encontrar uma solução para pagar e limpar o nome. Taxistas estão assustados com a perda de passageiros causada pelo crescimento dos aplicativos e também pela crise econômica. Nadador americano depõe a polícia do Rio e reconhece que era mentirosa a história de assalto contra ele e mais três colegas. A polícia busca novas pistas para prender todos os criminosos que participaram do assalto à empresa de transporte de valores Protege em Santo André. Até agora, nove suspeitos foram presos, mas a polícia acredita que mais de 30 homens tenham participado da ação. Os nove suspeitos de integrarem a quadrilha que tentou assaltar uma unidade da Protege em Santo André, no ABC Paulista, foram transferidos hoje de manhã do DENARC, Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico em São Paulo, para o Fórum de Itapecerica da Serra. De três em três, foram colocados nas viaturas da polícia. Aqui no Fórum de Itapecerica da Serra, os suspeitos participam de uma audiência de custódia, já que foram presos em flagrante. Eles foram apresentados ao juiz, que vai analisar o pedido de prisão. Eles podem responder por tentativa de latrocínio, tentativa de roubo, organização criminosa e porte de arma. Sete homens estavam numa chácara em Itapecerica da Serra e foram presos ontem pelo DENARC. Mais tarde, outros dois foram detidos pelo DEIC. Os policiais encontraram armamento pesado, em grande quantidade, numa casa na zona leste da capital. Segundo a polícia, o material foi usado no ataque à sede da transportadora de valores, na madrugada de quarta-feira. Na ação, que durou cerca de 40 minutos, a quadrilha incendiou veículos para fechar as vias. E houve intensa troca de tiros. Um vigilante da Protege ficou ferido. Os assaltantes fugiram sem roubar o dinheiro. Este foi o quarto ataque a empresas de transporte de valores só este ano no Estado. No fim da tarde, o juiz Fábio Pando de Matos converteu a prisão em flagrante para preventiva. Assim, os nove suspeitos devem ficar presos por tempo indeterminado. À tarde, integrantes da Força-Tarefa, que investiga a tentativa de assalto à Protege, deram detalhes sobre as prisões e o armamento pesado apreendido. Uma conta d'água, encontrada num dos carros dos criminosos, levou a polícia a casa na Vila Alpina, na zona leste da capital, onde estavam as armas. Foram 25 fuzis apreendidos, entre eles dois dos mais potentes do mundo, que derrubam até avião. O .50, que consegue atravessar, por exemplo, um carro forte. A munição, segundo a polícia, veio do Exército de Israel. Já a origem das armas, pistolas e fuzis como a K-47 ou a R-15, e ainda a granada, dinamite e coletes à prova de bala, ainda será investigada. O material encontrado numa casa, na zona leste de São Paulo, possivelmente também foi usado em outros ataques a transportadoras de valores. Mas a polícia tenta desvendar como funciona a articulação entre criminosos de diferentes quadrilhas. É que as quadrilhas, elas interagem entre si. Três, quatro, cinco, seis integrantes de uma quadrilha, às vezes praticam o delito com outra quadrilha. Eles vão se misturando, fazem um consórcio. Então é difícil a gente limitar. Tem 10, 15, 20 grupos fazendo isso. Por enquanto, a polícia diz que a facção criminosa PCC não aparece nas investigações. Mas há outros bandos que já foram identificados. A polícia acredita e também apura que alguém de dentro da empresa passa informações para os bandidos. A tentativa de roubo à sede da Protege, na madrugada desta quarta-feira, foi uma surpresa para os policiais aqui do Denarque. Isso porque eles só chegaram aos suspeitos por causa de uma outra investigação sobre tráfico de drogas. Quando soubemos que o alvo da investigação tinha se movimentado, nós nos dirigimos a uma metalúrgica, que nós sabíamos que ele tinha passado por ali, perto de Suzano. E lá nós obtivemos as informações sobre o sítio em Itaposirica da Serra. Em seguida, com documentos encontrados dentro de um dos carros blindados, nós encontramos as armas, ou 90% das armas que os senhores estão vendo aqui, escondidas numa casa na Zona Leste de São Paulo. A conta de água da casa estava dentro de um dos carros. Os acusados de participação no ataque em Santo André tiveram a prisão preventiva decretada e vão aguardar presos em centros de detenção provisória até o julgamento. A Polícia Civil de São Paulo indiciou a estudante de jornalismo Patrícia Leles por calúnia e extorsão. Ela vai ser investigada por acusar o chefe de gabinete do deputado Pastor Marco Feliciano, do PSC, Thalma Bauer, de sequestro e cárcere privado. No começo do mês, Patrícia afirmou à polícia que foi ameaçada por Bauer porque pretendia denunciar Feliciano por estupro e agressão. Desde então, surgiram vídeos que desconfiguraram a situação de sequestro descrita pela estudante. Um deles mostra Patrícia e Bauer negociando um pagamento pelo suposto silêncio dela sobre o caso. Patrícia é suspeita de cobrar 300 mil reais do chefe de gabinete de Feliciano para gravar um vídeo desmentindo as acusações. O ex-namorado de Patrícia também prestou depoimento e afirmou que entre os dias 30 de julho e 5 de agosto, período em que ela esteve em São Paulo, eles ficaram quatro noites juntos em um hotel no centro da cidade. No depoimento, ele disse que Patrícia não encontrou o assessor de Feliciano nesses quatro dias. O delegado responsável pelo caso afirma que vai pedir a prisão preventiva dela depois do término do inquérito. Alguns dias depois das denúncias, Feliciano gravou um vídeo ao lado da mulher para desmentir Patrícia e afirmou que a perdoa. O caso de São Paulo não tem relação com a acusação feita pela estudante contra Feliciano por estupro e agressão que está com a polícia de Brasília. O recuarista José Carlos Bunlay é internado e o juiz Sérgio Moro adiou a volta dele para a prisão. Bunlay está internado em São Paulo. Ele estava preso em casa, mas na semana passada, Moro determinou que ele voltasse para a cadeia. Pela decisão, isso deveria acontecer no dia 23, terça-feira da semana que vem. Mas com a internação, Moro prorrogou o prazo e Bunlay tem agora de se apresentar somente no dia 30. O juiz pediu para que a defesa apresente o resultado dos exames médicos. Na Lava Jato, Bunlay é réu pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. Ele tomou um empréstimo junto ao Banco Chaim de 12 milhões de reais em 2004. O dinheiro foi para o PT e o empréstimo jamais foi pago. O grupo Chaim foi compensado por meio de um contrato bilionário com a Petrobras. Bunlay também é réu na Justiça Federal em Brasília, junto com o ex-presidente Lula, o ex-senador Delcídio do Amaral e o banqueiro André Esteves. Eles são acusados de obstruir a Justiça por supostamente tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Ontem, Bunlay chegou a prestar depoimento à Polícia Federal sobre o sítio de Atibaia. A força-tarefa da Lava Jato acredita que o imóvel seja da família de Lula, o que o petista nega. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA pede explicações ao governo Temer sobre o processo de impeachment de Dilma. A OEA não tem poder para barrar o processo que está no Senado. Se der algum posicionamento sobre esse caso, seria mais um ato simbólico e político. A comissão foi acionada por deputados do PT que questionam o processo de afastamento de Dilma Rousseff e pedem que a Organização dos Estados Americanos dê uma liminar para suspender o impeachment. O governo vai prestar os esclarecimentos via Itamaraty. Temer já pediu subsídios à Câmara e ao Senado para tentar desconstruir a tese de aliados de Dilma de que o processo de impeachment foi um golpe. Os parlamentares do PT também foram notificados para prestar esclarecimentos. Depois que os dois lados se manifestarem, a OEA vai analisar se concede a liminar ou se leva o caso ao plenário da Corte Interamericana de Direitos Humanos. No entanto, uma eventual decisão favorável aos petistas dificilmente trará consequências práticas ou anulará o processo. O efeito da decisão seria mais simbólico, político. O julgamento final de Dilma no Senado começa na próxima quinta-feira. A petista vai falar aos senadores no dia 29. A expectativa é de que a votação seja até o dia 31 deste mês. 40 empresas podem ter levado dinheiro da campanha de reeleição de Dilma em 2014. A denúncia foi publicada no site da revista Veja. Segundo a publicação, cruzamentos feitos por técnicos do Tribunal Superior Eleitoral apontam que além dos repasses à empresa do marqueteiro de Dilma, João Santana, houve também o pagamento de mais de 55 milhões de reais, considerado suspeito a outros fornecedores e alguns seriam de fachada. A coordenação jurídica da campanha de Dilma afirma que as contas de 2014 já foram aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e que quaisquer irregularidades são de responsabilidade exclusiva das próprias empresas. Direto de Brasília, José de Souza fala sobre essa apuração do TSE nas contas da campanha de Dilma. O Tribunal Superior Eleitoral identificou indícios de que 40 empresas podem ter sido usadas para lavar dinheiro de má origem utilizado na campanha presidencial de Dilma Rousseff em 2014. 40 empresas. Essa novidade veio à luz numa notícia veiculada no site da revista Veja. No rol dessas 40 empresas suspeitas, há um pouco de tudo. Há gráficas fantasmas, há empresas sem funcionários, há outras que apresentam como endereço casas em bairros residenciais humildes, uma delas até com um puxadinho de madeira. Na contabilidade da campanha, são prestadores de serviço. Na vida real, são indícios de fraudes. João Santana, o marqueteiro das campanhas presidenciais do PT, já declarou num depoimento ao juiz Sérgio Moro que 98% das campanhas eleitorais operam com Caixa 2, dinheiro sujo, passado por baixo da mesa. Por trás do Caixa 2, costuma haver corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Só a empresa de João Santana, segundo essa escrituração suspeita do PT, recebeu R$ 78 milhões em 2014. Outras 39 empresas receberam R$ 55 milhões. É muito dinheiro. A coordenação jurídica da campanha de Dilma diz que as contas já foram aprovadas. Se há problemas com os prestadores de serviço, isso não tem nada a ver com a campanha. Ora, francamente, fala sério, né? O TSE já provou sua valentia caçando no atacado muitos prefeitos. No varejo, caçou alguns governadores. Se essas fraudes se comprovam, o caso é de caçação. Dilma Rousseff, em poucos dias, vai ser mandada pelo Senado de volta para casa. Michel Temer, que pediu votos em 2014 como candidato a vice na chapa de Dilma, é herdeiro desta contabilidade mal cheirosa que está sob análise do TSE. Agora, responda aí você. Você acredita que a justiça eleitoral no Brasil vai caçar o mandato de um presidente da República? Boa noite. Funcionários da Mercedes-Benz protestam pelo segundo dia seguido contra demissões na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Seis mil trabalhadores participaram da manifestação, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A polícia rodoviária diz que eram duas mil pessoas. Os manifestantes caminharam por cerca de meia hora por duas faixas da rodovia Anchieta, que liga São Paulo ao litoral, o que complicou o trânsito. A fábrica de ônibus e caminhões da Mercedes, em São Bernardo, está parada desde segunda-feira, devido à drástica redução das vendas de veículos. Cerca de 10 mil funcionários foram postos em licença remunerada por tempo indeterminado. O sindicato diz que a empresa já comunicou internamente que vai demitir pelo menos 2 mil trabalhadores. Com o crescimento dos aplicativos de transporte e também com a crise econômica, taxistas de São Paulo reclamam do sumiço dos passageiros. Muitos deles têm o carro ainda financiado e têm medo de que o veículo seja apreendido por falta de pagamento. A maioria diz que o faturamento mensal caiu, em média, 40%. Um pouco de pé, outro tanto sentado dentro do carro para ir levando à espera. Antônio reclama que tem ficado tempo demais parado no ponto. Duas horas, uma hora e meia. Antes, no máximo, 20 minutos, meia hora e tal. Por que o passageiro não aparece? O passageiro sumiu. Pelo mesmo motivo, o faturamento do táxi do Nelson caiu pela metade. Antes a gente fazia, em média, 10, 12 corridas por dia. Hoje estamos fazendo cinco. Para tentar compensar, o Mário está esticando a jornada. Agora estou trabalhando de 15 a 16 horas. E antes? Antes eu trabalhava 9, 10 horas. Eu saí de casa 7 horas da manhã, fiquei até 2 horas da manhã. Está todo mundo sofrendo. A gente está trabalhando 5, 6 horas a mais para fazer 50, 70% a menos do que a gente fazia. É, tem sido bem diferente daquilo que Daniel esperava quando trocou o táxi comum pelo preto. A categoria mais luxuosa foi criada para competir com o Uber Black, quando o serviço ainda era considerado clandestino. Dos 5 mil alvarás sorteados pela prefeitura no fim do ano passado, só metade está rodando. Daniel se queixa das dívidas com o financiamento do carro e da licença do táxi, que custou 60 mil reais. Prestações que estão atrasadas. Não tem como pagar, moço. Como que vai pagar se você não fatura? Para o usuário que migrou para serviços como o Uber, a vantagem do concorrente é quase imbatível. Normalmente, assim, está sendo uns 40%, mais barato, dependendo do trajeto, até metade do preço. Vale muito a pena. Você deixou de pegar táxi? Eu deixei. Um dos sindicatos que representam a categoria lançou, no começo do mês, uma campanha para garantir ao passageiro 30% de desconto na corrida. O taxista precisa aderir e colar no vidro do carro um adesivo com esse anúncio. Alguns aplicativos de táxi também já oferecem desconto. A ideia é baixar o preço para conseguir competir. O representante da cooperativa, que atua no aeroporto de Congonhas, onde o movimento também caiu pela metade, diz que a categoria já discute abrir mão das taxas adicionais. Por exemplo, marca chamada corrida com hora marcada, uso de porta-mala, que tem uma taxa, tem por lei, a gente pode cobrar. A gente está discutindo para tirar isso. Isso também é uma redução. A gente está discutindo também fora de município, não ter aquele retorno de 50% que hoje tem essa possibilidade. Então, está sendo discutido isso. Então, nós estamos procurando, como categoria, entrar no mercado, se equacionar, se adaptar à nova realidade econômica hoje. O Procon faz um mutirão e oferece atendimento especial a pessoas que querem renegociar dívidas. O objetivo da entidade é ampliar os atendimentos até o final do ano. Nesse mutirão, na região central de São Paulo, a média das dívidas é de 25 mil reais. O cartão de crédito ainda é o vilão dos consumidores. Segundo a Fecomércio de São Paulo, ele é responsável pelas dívidas de 71% dos paulistas. O pessoal que nos procura, geralmente, ele tem dois, três cartões de crédito. Já conseguimos, uma vez, atender uma pessoa com 26 cartões de crédito. A taxa de juros do cartão de crédito é bastante elevada. Uma vez que a pessoa se perdeu ali, fica muito difícil ela se recompor. Mais um mutirão como esse vai ser realizado nos dias 30 e 31 de agosto e também no dia 1º de setembro, esse na Câmara Municipal de São Paulo. A ideia é organizar outros dois no próximo mês, em Paraisópolis, na zona sul da cidade e na Assembleia Legislativa do Estado. O indicador de atividade econômica da Serasa Experience, chamado de PIB mensal, tem o pior primeiro semestre desde 1991. Os números divulgados hoje mostram que, nos primeiros seis meses do ano, o PIB fechou em queda de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Em junho, o PIB mensal apresentou um recuo de 3,2% na comparação com junho do ano passado. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo até elevou a previsão de crescimento da economia, no ano que vem, de 1,2% para 1,6%. Tem analistas de mercado trabalhando com números ainda melhores. Mas a realidade mostra que ainda estamos em uma das maiores crises da história, com consequências sérias do ponto de vista social, como o desemprego, que continua em alta até na indústria, que começa a dar os primeiros sinais de alguma reação. Para que as projeções mais otimistas se confirmem, o governo terá de avançar com tudo o que vem propondo, especialmente o ajuste das contas públicas. E não é só isso. Tem também a aceleração das concessões e privatizações, que além de representarem mais investimentos, ainda podem assegurar uma geração importante de receita, ajudando no ajuste fiscal. Tem a inflação, que precisa ter uma queda efetiva para dar condições de o Banco Central reduzir os juros, que são uma outra trava importante para a atividade econômica, e é preciso agir rápido. Por enquanto, ainda tem a questão da interinidade. Mas a partir de setembro, definido o quadro político, o governo terá de agilizar todas as iniciativas e mostrar mais força política. Terá pela frente grandes desafios. Pontos centrais do ajuste das contas públicas já geram resistência. O governo vai apresentar a proposta orçamentária do ano que vem, considerando o limite de ampliação de gastos com base na inflação do ano anterior, ou seja, inflação deste ano. Mas e os estados? Vão se enquadrar? O governo já fez várias concessões na renegociação das dívidas. E estados do norte e do nordeste agora, menos beneficiados, ainda esperam um importante aporte de recursos. Há resistência também na inclusão de saúde e educação nesse limite de gastos. Só que fora a resistência em relação às propostas, a agenda política também pode não ajudar muito. Passado o impeachment, vem as eleições municipais, que mobilizam as atenções dos congressistas. Ainda mais agora, que estão mais preocupados em dar atenção às bases, pela baixa avaliação da classe política como um todo. Continuamos muito no plano das intenções. É ver se viram realidade. Só assim, a expectativa de uma retomada mais firme da economia poderá se confirmar. Eu volto na segunda. Até lá. O dia em São Paulo foi de muita nebulosidade. As temperaturas ficaram amenas. Amanhã, o tempo deve mudar de novo. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão. Para essa sexta-feira, continuam previstos fortes temporais no sul do país. Isso por causa da intensificação de um sistema de baixa pressão atmosférica que espalha nuvens carregadas na região, provoca chuvas volumosas, ventania e pode até chover granizo. Essa condição vale principalmente ali para o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. Nas outras áreas do país, quase nada muda. Só ali entre o oeste de Minas Gerais e o Distrito Federal é que a umidade aumenta e pode chover amanhã de forma assim bem isolada. A máxima não vai passar dos 17 graus em Porto Alegre, dos 18 graus em Floripa, já em Salvador faz até 30 graus, no Rio de Janeiro 32 e em Cuiabá calorão de 38 graus. Aqui em São Paulo, o tempo ensolarado predomina na maior parte do estado amanhã e a chuva acontece de forma bem isolada, o que gera aquela sensação de tempo abafado. Só no norte paulista que não há chuvas previstas. Em todas as regiões, as temperaturas disparam à tarde. Vamos ver? Aqui na capital, nesta sexta-feira, mínima de 15 graus e máxima de 30 graus, com chuvas só em pontos isolados da cidade. No litoral paulista, também faz calor de 30 graus à tarde em Santos. E em Taubaté, no Vale do Paraíba, nada de chuva amanhã e as temperaturas ficam entre 16 e 31 graus. E agora, as notícias do esporte com Juliana Verbone e Celso Cardoso. Quinta-feira de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Boa noite, Celso. Boa noite, Juliana. Pois é, na tarde de hoje, o Brasil conquistou a quarta medalha de ouro nesta edição dos Jogos. Foi na Clássica 49er FX, com a dupla Martina Garael e Caína Kunze. Foi a primeira vez que o Brasil teve duas mulheres e artistas campeãs olímpicas. O resultado também manteve uma tradição. Desde os Jogos de 96, o Brasil sempre ganha pelo menos uma medalha na vela. Mais cedo, outra medalha na água. Isaquias Queiroz ficou com um bronze na canoagem, categoria C1 200 metros, e se tornou um dos cinco brasileiros na história a conquistarem duas medalhas numa mesma Olimpíada. Acompanhe os destaques desta quinta-feira, na Rio 16. Depois de um início de prova muito ruim, chegando a ficar na última posição nos primeiros 100 metros da prova, o brasileiro Isaquias Queiroz conseguiu uma recuperação impressionante na final dos 200 metros da canoagem e cruzou a linha de chegada na terceira posição, garantindo assim a medalha de bronze. Isaquias Queiroz, que já havia faturado a prata nos mil metros, tornou-se o quinto atleta brasileiro da história a subir duas vezes no pódio em uma mesma edição dos Jogos Olímpicos. Valentim Demianenko, do Azerbaijão, ficou com a prata. E Yuri Shebanda, Ucrânia, ficou com o ouro. Na classificatória do arremesso de peso, Darlan Romani quebrou o recorde brasileiro da modalidade. Com a marca de 20 metros e 94 centímetros, Romani ficou na terceira posição geral e garantiu dessa forma a vaga na final, que acontece logo mais, às oito e meia da noite. Bom resultado para os homens também na semifinal do revezamento 4x100. A equipe formada por Ricardo Souza, Vitor Hugo dos Santos, Bruno Lins e Jorge Vides disputou uma bateria muito forte. Com a presença dos jamaicanos que se deram ao luxo de poupar Yusseem Bolt, além de britânicos e japoneses. Os brasileiros ficaram apenas com a quinta colocação, mas como o ritmo da prova foi bastante puxado, acabaram cravando o oitavo melhor tempo no geral e asseguraram a vaga na grande final, que acontece nesta sexta-feira. Já entre as mulheres, não há o que comemorar. A equipe integrada por Bruna Farias, Franciela Krasuck, Cauisa Venanzo e Rosângela Santos fez uma lambança na segunda troca do bastão e acabou eliminada. Cauisa tocou no cotovelo da norte-americana Alison Félix, que perdeu o equilíbrio e deixou o bastão cair. Inicialmente, a organização havia anunciado a eliminação das duas equipes, mas os Estados Unidos entraram com um recurso aceito pela Federação de Atletismo. E as atletas voltarão à pista logo mais para tentarem estabelecer uma das oito melhores marcas para chegarem à final. No primeiro dia de disputas do pentátil moderno feminino, a brasileira Yanni Marques não foi muito bem na esgrima. Com um total de 16 vitórias e 19 derrotas, Yanni somou apenas 196 pontos e ficou com a modesta vigésima primeira colocação. As demais provas da modalidade acontecem nesta sexta-feira. Um outro assunto, mas que não tem uma relação propriamente com o esporte, dominou o noticiário hoje. Dois nadadores da delegação americana são indiciados por falsa comunicação de crime. Em depoimento à polícia, um deles desmentiu a versão de que o grupo tinha sido assaltado no Rio. Ryan Lott e James Fagan relataram ter sofrido um assalto que não ocorreu, segundo a polícia civil, e por isso foram indiciados. Um outro atleta envolvido no caso confirmou que não houve assalto, mas sim uma confusão em um posto de gasolina. Gunnar Bentz e Jack Conger voltaram a prestar depoimento depois de terem sido impedidos de embarcar para os Estados Unidos ontem à noite. A estrela da natação, Ryan Lott, teria criado a versão mentirosa, segundo a polícia. Lott é o único dos quatro que deixou o país. Não foi informado o paradeiro de James Fagan, também envolvido no caso. As investigações apontam para uma confusão com funcionários de um posto de gasolina no Rio, mas não há indícios de roubo. O tumulto começou quando os quatro nadadores pararam no posto na Barra, Zona Oeste, na saída de uma festa. Segundo depoimentos, eles teriam praticado vandalismo no banheiro, dando início à confusão. A polícia afirmou que os nadadores não vão responder por dano ao patrimônio, porque o dono do posto não registrou queixa. O chefe da polícia carioca disse que o nome da cidade foi manchado pela versão fantasiosa dos atletas. Foi piorando, né? A cada novidade, a história foi ficando pior. Foi uma molecagem, sabe? Uma mentira criada e que agora veio a público e esclarece, pelo menos, a situação. Agora, também de manchar a imagem da cidade carioca, sabe? A gente sabe, também não vamos deturpar as coisas. A notícia de uma outra atleta da Grã-Bretanha que foi realmente assaltada. Quer dizer, a violência existe, ponto. Mas, claro que não justifica um cidadão inventar uma história, comunicar um crime que não aconteceu, sabe lá por qual razão? Molecagem e até mesmo falta de caráter. Você inventa uma história e acusa a polícia, inclusive, o cara tinha um dissentivo quando assaltou, quer dizer, uma bobagem. Manchou a imagem do atleta, um jovem atleta que tem ainda um futuro brilhante para a frente. Voltando à parte boa dos jogos, o Brasil vive a expectativa de conquista de novas medalhas. É no vôlei de praia, por exemplo, pode pintar ouro hoje no confronto dos brasileiros Alisson e Bruno contra a dupla italiana formada por Nicolai e Lupo. Ontem, a dupla Ágata e Bárbara não conseguiu superar o time alemão. Também na noite de ontem, a seleção masculina de quadra enfrentou a Argentina pelas quartas de final e conseguiu uma importante vitória que a colocou nas semifinais. A dupla alemã formada por Laura Ludwig e Kira Walkenhorst bateu as brasileiras Agatha e Bárbara na grande final do vôlei de praia feminino. As europeias mostraram um jogo consistente e venceram a partida por dois sets a zero, parciais de 21 a 18 e 21 a 14. O bronze no vôlei de praia feminino ficou com as norte-americanas Carrie Walsh e April Ross. Elas venceram a dupla brasileira Larissa e Thalita por dois sets a um e asseguraram o lugar no pódio olímpico. A nossa seleção masculina de vôlei contou com a inspiração do oposto Wallace para garantir vaga na semifinal dos Jogos do Rio. Diante de um maracanãzinho lotado, o Brasil venceu a Argentina por 3 sets a um e vai encarar a Rússia na sequência da Olimpíada. Esse jogo foi sofrido, jogadores machucados. Pois é, essa seleção do Bernardinho está indo aos trancos e barrancos. Está no sufoco, né? A veronia, né? A feminina fez uma primeira fase tão boa, caiu no primeiro jogo eliminatório. Já do Bernardinho, está evoluindo, foi um jogo difícil, mas está brigando por medalha. E é time que tem camisa, tem tradição, não vou ficar surpreso não se disputar o ouro. Mas, naquela onda, né? Aos trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos. E você acha que essas lesões que tiveram ontem, isso pode prejudicar ou influenciar alguma forma? Pode, pode, sem dúvida, né? Ainda mais para a seleção que é renovada, não tem a mesma força de outrora. A gente vê pelas dificuldades desse time nesses Jogos Olímpicos, né? Mas, sabe, o Bernardinho tem uma gestão, uma liderança muito forte. E acaba compensando na palavra, na motivação, exatamente esses problemas que realmente existem. No Rio de Janeiro, a região central mudou de cara com a derrubada da Perimetral. Um elevado parecido com o Minhocão aqui de São Paulo. Com o espaço aberto para as pessoas, a Praça Mauá se transformou em um dos principais atrativos da cidade durante os Jogos Olímpicos. Quem conta essa história é a nossa Bike Repórter, Renata Pausoni. Desde a sua reinauguração, a Praça Mauá, aqui no centro do Rio de Janeiro, fica lotada, tanto de cariocas quanto de turistas, aproveitando espaço livre de carros. Fantástico, uma transformação total aqui na cidade. Achei muito bacana e a alegria que está nas Olimpíadas também está fantástica. Está sendo cuidado, as pessoas estão aproveitando bastante, estão cuidando bem. Isso aqui é uma conquista. Aqui a gente tem várias tribos, tem pessoas de várias nacionalidades, outros estados. A densidade é tão grande que, por vezes, o VLT deixa de circular. E os artistas de rua fazem daqui o seu palco. Esse é o verdadeiro Santos Dumont, espírito brasileiro aqui em plena Praça Mauá. Eu acho muito importante a gente fazer um resgate da nossa cultura. Na época dele, ele colocou a gente em uma tecnologia de ponta, que eu acho que é uma das coisas mais importantes de uma grande nação. Sério, Santos Dumont? Vamos lá! A estátua do Barão de Mauá ficava debaixo do elevado. Outras atrações na praça são o Museu de Arte do Rio e o Museu do Amanhã. Muito boa, muito boa. Dá a chance da pessoa, o desejo que pertence à pessoa, que pertence à Cicarioca, que pertence ao mundo todo. É uma cidade que era usada só dia útil, com certeza vai ser usada no final de semana. Vai ter uma outra vida aqui que não tinha, que vai ser muito bom para a cidade. Amanhã tem mais Rio. Quem sabe com mais um ouro. Tomara. Boa noite, Juliana. Boa noite, Celso Gamberini. O presidente interino Michel Temer visitou o Parque Olímpico no Rio de Janeiro. Também estiveram presentes vários ministros, como José Serra, das Relações Exteriores, Alexandre de Moraes, da Justiça, o governador licenciado do Rio, Luiz Fernando Pesão, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, os dois do PMDB, e também o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusma. O presidente do Senado, Renan Calheiros, também participou do evento e desmarcou uma reunião com Dilma. O presidente interino disse que o Brasil fez bonito na Olimpíada. Temer, que foi vaiado na abertura do evento, não vai participar do encerramento. Mas, disse aos jornalistas, que vai à abertura das Paraolimpíadas. Foi lançada recentemente a biografia oficial da escritora Carolina Maria de Jesus, falecida há quase 40 anos. Mas se você não a conhece, não está sozinho. Foi justamente a pouca popularidade dessa mulher, pobre e negra, que usou a vida na favela, de inspiração para escrever, que motivou os autores a fazerem o livro. Carolina Maria de Jesus é o nome de uma rua na zona leste de São Paulo. Quem foi Carolina Maria de Jesus? Ih, você me pegou. E quem foi essa mulher que dá nome à rua? Ah, afinal, eu não conheço, não lembro, né? É do meu tempo, né? Se aqui é apenas uma referência geográfica de onde fica o Bar do Raimundo, na literatura, Carolina está num outro patamar de reconhecimento. Com livros traduzidos para 13 idiomas, passou a marca de 1 milhão de cópias vendidas em mais de 40 países e conquistou os estrangeiros graças a relatos como este. Hoje não temos nada para comer. Queria convidar os filhos para suicidar-nos. Desisti. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. Quem vive precisa comer. Fiquei nervosa, pensando. Será que Deus esqueceu-me? Será que ele ficou de mal comigo? O trecho é do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960, e que emocionou os alunos da professora Cirlene. Adolescentes falam, é normal, né? E eu iniciava a leitura e eu percebia o silêncio acontecendo. E até de aquele menino, a menina que mais atrapalhava, de... Tô ouvindo. Só que apesar do sucesso, os textos de Carolina estão pouco disponíveis, pelo menos nas escolas da periferia de São Paulo. Foi depois de saber disso e de descobrir que nem os próprios colegas professores sabiam quem era a autora, que Cirlene decidiu contar para todo mundo a história da semenalfabeta, catadora de papel, que escreveu mais de 5 mil páginas com o que achava no lixo. E juntos, ela e o quadrinhista João Pinheiro, fizeram nascer essa biografia em quadrinhos, que acaba de sair. É bem atraente para os jovens, porque é uma linguagem popular e imediata, assim. Então, para quem quer ler Carolina, mas não tem como, não encontra, você consegue pegar agora a HQ. Para essa biografia nascer, foram três anos de muita pesquisa, entrevistas, viagens. E nos bastidores, uma história de luta, resistência, enfrentada ali pelos autores. É que Carolina foi recusada por várias editoras até ser premiada e receber o patrocínio de um programa público de cultura aqui de São Paulo. E a mulher negra, moradora de favela, mãe solteira, que enfrentou tudo e todos em vida, vence mais essa batalha, mesmo que postumamente. Em desenhos, discriminação, fome e aqueles momentos mágicos da vida. O dia, por exemplo, em que um jornalista que fazia uma reportagem na favela do Canindé, hoje estádio da Portuguesa, descobriu a moradora escritora. Um encontro que virou história, agora marcada nas páginas da biografia oficial. Toda vez que eu inicio a obra, eu vou, eu chego no final, eu olho para o final e eu fico realmente emocionada, pensando mesmo como que ela receberia esta obra, sabe? É o que a gente fez de verdade para ela. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a eleição municipal de São Paulo. Na série de entrevistas do Jornal da Gazeta com os candidatos a prefeito de São Paulo, Entrevisto hoje o deputado federal Major Olímpio, candidato a prefeito, pelo Solidariedade. Muito obrigada, Major, por estar aqui. Como em todas as eleições, a TV Gazeta vai promover o debate entre os candidatos, em parceria com o Estadão e Twitter, e vai ser no dia 18 de setembro, um domingo, às seis e meia da tarde. Contamos com a sua presença, Major. Nós estaremos presentes aí, eu tenho certeza absoluta que esses debates nessa eleição farão a grande diferença, que é aonde o telespectador vai ter a verdadeira opção para conhecer os programas, as propostas. Nós tivemos uma mudança muito significativa na legislação eleitoral. E é sobre isso que eu quero começar falando com o senhor, pela seguinte razão. O Solidariedade optou por candidatura própria. O senhor, que tem uma história pessoal e já tem 3% nas pesquisas de preferência de voto, tem contra o senhor, até pela nova legislação, uma redução de tempo de campanha que vale para todos, mas em tempo de televisão, o senhor há pouco estava me dizendo, tem 48 segundos. E eu quero começar por aí, Major. O senhor conta com a força sindical para compensar essa situação desvantajosa para dar seu recado para o eleitor? Eu conto com todos os segmentos e eu conto principalmente com o momento que a sociedade brasileira está vivendo. Dizendo, basta, chega, não quero mais, eu quero alternativa em relação ao que nós temos na política. Basta dar mesmice e não adianta ter 4 minutos de televisão e não ter uma mensagem ou ter uma mensagem muito ruim por trás de si. O meu partido, nós estamos saindo com a chapa pura, com menos tempo de televisão e é preciso que o telespectador entenda. Sabe por que nós não temos muito mais partidos juntos? Porque nós não temos moeda de troca. Sabe o que é moeda de troca? É você oferecer uma secretaria, é você oferecer barganha para você ter partidos para aumentar o tempo de televisão. E sabe por que isso? Porque quando a legislação mudou agora, acabando com o financiamento privado por pessoa jurídica, não dá mais para as grandes empreiteiras, os grandes fornecedores do Estado. Essa vergonha que nós assistimos em relação a Petrobras, afastamos uma presidente, mas o caso não é único não, gente. Há de se entender, 16 empresas que são investigadas na Lava Jato, elas fornecem serviço, fazem obras aqui no Estado de São Paulo, para a Prefeitura de São Paulo. As delações aí do João Santana estão dando claras mostras, como hoje o jornal daqui mesmo repercutiu, de empresas fantasmas, milhões de reais, fizeram as campanhas da Dilma, fizeram as campanhas do Haddad aqui em São Paulo. Tem candidato a prefeito que na delação do João Santana já está dizendo lá em Odebrecht, dizendo, eu dei 500 mil reais. Para quem? Marta Suplicy. Está dizendo, olha, mas a minha prestação de campanha, ela está certinha em relação à justiça eleitoral. A delação, ela é ótima. Exatamente porque está identificando toda essa sujeira que existe na composição das alianças. Mas de qualquer forma, Major, a nova regra traz um grande desafio para os dirigentes partidários, porque campanha eleitoral, o senhor sabe, o senhor está vendo, tem custo. Os dirigentes do Solidariedade já encontraram o caminho para conseguir a verba que vai ser necessária para bancar a sua campanha? Olha, eu tenho dito, a miséria nos iguala. Hoje, ninguém tem efetivamente dinheiro para a campanha de fato. O próprio PT, o Haddad disse, olha, gastei 90 milhões na última eleição, agora nós vamos gastar só 10. Só que não é só de ser eleitoral, a população quer saber de onde vem esses 10. Para esclarecer a população, a legislação agora permite. Você pode fazer uma doação de pessoa física, até 10% dos seus ganhos no imposto de renda. Ou, se você for milionário, você fala, eu vou bancar a minha campanha. E do Solparo Solidariedade, na sua campanha, de onde virá esse dinheiro? Nós teremos poucos recursos do fundo partidário e eventuais doações de pessoas. A força sindical vai pedir dinheiro para os trabalhadores? A força sindical, ela não pode fazer nenhuma contribuição, nenhum sindicato ou associação pode. Não, mas fazer campanha no sentido dos trabalhadores darem dinheiro para a sua campanha? Olha, isso... Porque o senhor tem a solidariedade, tem origem na força. É por isso que eu estou insistindo quando eu lembro da força sindical. Individualmente, nós podemos ter candidatos, como tem o candidato da força sindical, que é metalúrgico, o Valdir, por exemplo. É lógico que companheiros dele, que são amigos, podem fazer a doação dentro do limite da sua possibilidade. Agora, é como eu, sou um policial de origem, sou um servidor público do Estado, e falo, não, olha, eu vou ter 20 milhões de reais porque os meus irmãos servidores públicos e policiais vão me fazer doações. Isso é hipocrisia, isso é tentar esquentar. E da onde vem o dinheiro, então? Da onde vem? Não, nós vamos fazer... No fundo partidário... No fundo partidário vai dar... É contribuições. Nós estamos... Essa campanha, ela está sendo na sola do sapato, no convencimento, na multiplicação. A internet, que ela tem um custo baixíssimo, ela vai ter um fator fundamental nessas eleições, para mostrar as candidaturas para a população. Não é fabricar, criar bonecos de ventrílocos que se colocavam no colo de alguns marqueteiros que recebiam milhões, como foi o caso do João Santana, e fabrica, fabrica um personagem. Vou criar o arco do futuro, vai ser uma coisa maravilhosa, todo mundo vai ser feliz. A cidade degradada, abandonada, aqui em São Paulo, vale a pena cometer crime. Major Olimpio, o ex-presidente Lula já está trabalhando em campanha para Fernando Haddad. E Lula tem força política, principalmente junto aos trabalhadores metalúrgicos. Lula é uma ameaça à sua candidatura, conquistando voto de trabalhadores metalúrgicos para o Haddad, não para o senhor? Lula é uma ameaça para a sociedade. É um criminoso que, muito brevemente, vai estar na cadeia. Ele e a cúpula do PT, que estão sendo identificados como os maiores dilapidadores do patrimônio da população na história do país. Lula hoje tem que se preocupar em advogados para passar menos tempo na cadeia. O fato dele pedir voto para o trabalhador, ele enganou o trabalhador brasileiro. O trabalhador brasileiro não vai votar no Haddad, porque não vai mesmo, e não vai por causa do Lula, não. Não me incomoda de forma nenhuma. A questão do Lula é processual. Bom, Major, o senhor tem uma história. O senhor foi policial por 29 anos, foi deputado estadual, é deputado federal. Entretanto, o senhor não tem uma experiência vivida na administração municipal de cidades. E é candidato a prefeito da maior cidade do país. Eu quero saber o que é que o senhor vai dizer para convencer o eleitor que o senhor é o candidato mais preparado para ser prefeito de São Paulo. Pela minha própria história de vida, eu aprendi, desde os bancos escolares na polícia, a cumprir a lei, a respeitar a ordem, a ter disciplina, a respeitar a coisa pública, que é o que está faltando no nosso país. Eu tenho experiência de vida, sim, ao longo de 29 anos, fui administrador dentro da polícia militar, sim, e não tenho a menor preocupação. Eu vou cumprir a lei, eu vou cumprir a Constituição, eu vou cumprir o Estatuto da Cidade, eu vou cumprir o Plano Diretor Executivo. Eu vou botar a estrutura de fiscalização do município para verdadeiramente fiscalizar e mostrar que isso não pode ser uma terra sem lei. Quando eu digo de ter a tolerância zero em relação aos ilegais, eu vou convencer as pessoas, sim, que eu sou mais preparado para fazer realizar isso. Que é preciso conhecimento teórico, prática e mais que tudo, atitude. Os nossos administradores hoje estão faltando coragem, atitude. Eu observei até agora na nossa entrevista que o senhor foi duro na crítica a Fernando Haddad. O senhor não falou dos outros candidatos, que são também candidatos fortes, experientes, porque os adversários não vão oferecer facilidade nessa eleição pelo perfil que eles têm. Eu pergunto, para o senhor, Fernando Haddad é o que mais o atemoriza? Ele é o seu grande adversário? E aí que o senhor perde voto? Não, hoje o Haddad é o maior adversário da população. Os índices de rejeição dele, a péssima administração, diz o seguinte, todos nós, outros dez candidatos que estamos participando do certame, nós estamos dizendo, junto com a população, esse não merece, esse tem que sair. Agora, a minha campanha é propositiva. Eu vou dizer por que eu tenho melhor condição do que os demais que estão lá. Agora, a última pergunta, olhando para o futuro, olhando para a cidade tão grande e tão complexa, qual é a primeira, a principal, a urgente prioridade do prefeito eleito de São Paulo? Resgatar o amor da população pela cidade. Isso só acontece se nós dermos um choque muito firme da gestão. Primeiro, nós vamos fazer a auditoria de todos os contratos públicos que hoje a prefeitura faz. E nós vamos, de imediato, no primeiro dia, começar a dar o exemplo de cumprir a lei e fazer cumprir a lei na nossa cidade. Respeitar o direito daquele que cumpre as suas obrigações. Dizer para o ilegal, tolerância zero. Muito obrigada, major Olímpio, por sua entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite. Uma boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir. Polêmica na Europa. Doze cidades francesas proíbem o uso nas praias da vestimenta islâmica conhecida como Burkini. E a guerra na Síria. Imagem do menino de apenas cinco anos resgatado depois de ferido numa explosão choca o mundo. Quando esses portões se abrem, pode ter certeza. Vem aí uma grande oportunidade. Veirão Outlet Chevrolet na fábrica da GM. São as últimas unidades de Onix e Prisma 2016 com taxa zero em 36 vezes e um excelente preço. Onix, só 36.990. Prisma, agora com câmbio automático grátis. Tudo isso em 36 vezes sem churros. É preço de Outlet com as condições imperdíveis de feirão. Veirão Outlet Chevrolet na fábrica da GM. É só neste sábado e domingo. Nossos clientes pedirão e nós atendemos. É amanhã na Veste Casa. Mantas, cobertores, colchas, produtos para o inverno. É na Veste Casa. Manta estampada a partir de R$19,99. R$19,99. É isso mesmo. R$19,99 cada. Colcha, boltis, casal por apenas R$39,99. R$39,99 cada. Porta, travesseiros, 170 fios por apenas R$9,99. R$9,99,99 cada. Enquanto durar o estoque. É amanhã na Veste Casa. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Cásper Líbero. Quatro cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Cásper Líbero. Paixão por comunicação. O Brasil é a pátria braço forte. Desde pequenos, enfrentamos grandes marés para alcançar nossos sonhos. A natação provou que nasci para superar obstáculos. Porque brasileiro sabe que sem sacrifício não há vitória. Os desafios se tornam mais fáceis quando lembro que não estou só. Que a cada abraçada que dou, milhões de brasileiros dão outra. Juntos somos uma legião de campeões. Juntos somos todos brasileiros. Acesse brasil2016.gov.br e conheça as ações para os Jogos Rio 2016. Mais uma imagem de uma criança vítima de guerra corre o mundo. Depois de uma explosão em Alepo, um menino foi resgatado em choque. Ele tem cinco anos, a mesma idade da guerra na Síria. O vídeo mostra um agente da Defesa Civil saindo dos escombros com o menino nos braços. O nome do garoto é Omran. Sentado na ambulância, ele não chora. Só olha em volta. Passa a mão no rosto machucado. Olha para o sangue e limpa a mão no assento. Omran foi retirado dos escombros junto com três irmãos, a mãe e o pai. O prédio desmoronou uma hora depois do resgate. O cinegrafista que registrou a cena contou que esse horror se repete todos os dias em Alepo. Omran já saiu do hospital. Ele, os pais e os irmãos estão agora com a família numa outra cidade. Já são doze os municípios franceses que proibiram o uso nas praias da vestimenta islâmica conhecida como Burkini. A proibição tem o apoio do primeiro-ministro Manuel Valls. Ele disse que o Burkini não é compatível com os valores franceses. Valls declarou que as praias da França, como qualquer espaço público, precisam estar livres de qualquer reivindicação religiosa. Para o primeiro-ministro socialista, o Burkini não é uma moda, mas a tradução de um projeto político baseado principalmente na submissão da mulher. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Pois nunca se perdeu tanto tempo com uma coisa tão insignificante quanto o Burkini. Para quem ainda não sabe, o Burkini é uma roupa que cobre todo o corpo da mulher muçulmana que vai para a praia. O assunto começou em Marcélia, no sul da França. Foi no final de julho. Foi organizado um dia do Burkini num parque público. Em seguida, os doze prefeitos franceses baixaram decretos proibindo o Burkini nas praias das cidades deles. A maior dessas cidades foi Cannes, onde a proibição teve o apoio da justiça. E vejam que curioso, ninguém pode dizer que a mulher que esconde todo o corpo é imoral ou indecente. Sobretudo nessa região de França, onde se pratica a 45 anos o topless, que é o biquíni sem a parte de cima. O que está em jogo é uma outra questão. A mulher que se cobre da cabeça aos pés e deixa só o rosto de fora está reiterando uma identidade religiosa. É como se ela dissesse que ela é diferente. Acontece que há mais de dois séculos a França se reafirma como um país laico e republicano. E ser republicano é aceitar o princípio da igualdade. Não se pode ser diferente. Essa ideia agora é defendida por prefeitos da direita e da esquerda. Mas no campo oposto estão defensores das liberdades individuais. Para eles, cada um tem o direito de se vestir como quiser. Essa divergência apareceu na França pela primeira vez há mais de 20 anos. O governo proibiu que garotos e garotas frequentassem a escola com a cabeça coberta. A proibição se espalhou por outros países da Europa. Menos no Reino Unido. Os ingleses são medalhas de ouro em direitos individuais. Em Londres, adolescentes paquistanesas circulam com o corpo todo coberto. Essa discussão pode parecer uma grande besteira. Não é. Estamos diante do confronto entre, de um lado, o princípio da igualdade e do Estado laico e, de outro, da liberdade que a muçulmana tem de demonstrar que tem uma religião diferente. É assim que o mundo gira. Boa noite. Ataques à bomba na Turquia deixaram pelo menos 12 mortos. As explosões foram atribuídas ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK. Três explosões atingiram um comboio militar e duas delegacias em cidades do leste da Turquia. Dez membros das forças de segurança e dois civis morreram e mais de 200 pessoas ficaram feridas. No maior ataque, um carro-bomba explodiu na frente de uma delegacia na cidade de Elazig. Três policiais morreram e cerca de 170 pessoas ficaram feridas. O PKK luta pela autonomia curda há mais de 30 anos. Desde então, mais de 40 mil pessoas já morreram. A Turquia, os Estados Unidos e a União Europeia classificam o PKK como uma organização terrorista. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Temer, no Rio, comanda reunião sobre Olimpíadas e faz balanço positivo. Ele não vai ao encerramento no domingo. Acionada por deputados petistas ex-comissão da OEA pede ao governo brasileiro explicações sobre o impeachment de Dilma. A polícia busca pistas da quadrilha que assaltou a empresa de carros fortes em Santo André. Nove suspeitos já estão presos. Taxistas estão assustados com a perda de passageiros causada pelo crescimento de aplicativos e pela crise econômica. Nadador americano depõe a polícia do Rio e reconhece que era mentirosa a história de assalto contra ele e mais três colegas. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das dez. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. A banda Eva estará no Todo Seu logo mais dez e meia da noite. do Jornal da Gazeta. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma